Bom dia viajantes, aqui é a doutora Liz e hoje eu estou aqui para falar sobre nosso recurso mais valioso que é o tempo. Respeito a isso eu vou falar sobre culturas, diferenças culturais com respeito ao tempo e pontualidade ou falta de pontualidade e o famoso atraso brasileiro. Fica alegados, por favor assiste até o fim, dá um like, dá um subscribe porque eu quero conectar mais com vocês. Eu sou a doutora Liz, eu sou uma gringa apaixonada pelo Brasil, morei lá 5 anos, não moro mais porque tenho família e carreira e tudo aqui, mas se Deus quiser eu vou fazer muito sucesso com meus vídeos e eu vou morar lá ainda, então vamos lá. Eu visitei já 40 países e morei em 4 deles, então esse é um estudo na verdade da pontualidade e tempo que eu fiz. Então eu vou falar que tem tipo uma escala de pontualidade, vamos pôr a Suíça aqui e vamos pôr tipo o africano aqui, né, o cara que tá morando meio que numa aldeia e sabe, fala que eu vou chegar terça-feira e chegar quarta-feira e não faz diferença nenhuma, né. Eu vou pôr o brasileiro aqui, eu vou pôr o americano aqui, eu vou pôr o inglês aqui e eu vou pôr a Suíça aqui, peraí, onde que eu vou pôr o espanhol? Que é outro país que eu morei. Eu acho que o espanhol um pouquinho depois do americano. Aí, entre americano e brasileiro é o espanhol, beleza. Então vamos lá galera, pontualidade. Isso pode ser um assunto que traz muita tensão e muita controvérsia. Eu, por exemplo, na minha turma pós-graduação, teve uma alemã e a gente fica brigando sempre sobre isso. Então, essa é a minha tese. Eu acho que deveria ter dois categorias de pontualidade. Pontualidade. Pontualidade social e pontualidade profissional. Ui, tantas palavras, eu preciso como fazer alongamento da boca antes de falar português. Bom, essa coisa social, brasileiro, Deus os livre. Eu vou ficar meio hipócrita com isso. Mas, na verdade, eu curto muito a flexibilidade de poder atrasar horas por um encontro. Porque é legal, né? Você fala, nossa, ninguém vai ficar chateado comigo. Que sem estresse. Aí eu chego, ai, de chinelo, tanque, 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 sabe? Sistema nervoso no reggae, sabe? Tanque, 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 tanque. A frase, estou chegando, eu acho maravilhosa. Porque você pode falar isso e quer dizer que você está chegando em cinco segundos ou em cinco horas. E válido, é válido. Estava no processo de chegar. Eu achei genial, na verdade. Para fazer. Agora, para receber, não tanto. Para receber, chato. E eu lembro da minha primeira semana no Brasil. Ou segunda. Eu já tive feito algumas amizades e marquei minha primeira saída em São Paulo. E estava empolgada demais. Ai, eles falaram, a gente vai passar para você às sete. Eu falei, beleza, eu vou sair com autênticos brasileiros. A gente vai falar português a noite inteira. Eu vou conhecer todas as baladas. E estava empolgada. Aí, beleza. E eu, tudo arrasando. Pronto para sair às sete e dez. Esperando o portão. O porteiro fazer o... Falei, meu, eu não quero aparecer com uma gringa ansiosa. Vou ficar relax. Vou ficar sossegada. Cool. Vou ficar, sabe? Calma. Dez minutos. Outros dez. Nada no telefone. Nada do porteiro. E falei, ok. Sabe? Quase chegando às oito. E eu falei, não aguento mais. Vou mandar um texto. E aí? Que horas que vocês pretendam passar? É. Resposta, não. Não. Ainda não. A meia hora depois. Ah, pois é. A gente está chegando. A gente está perto. Aí eu falei, ok. Então, beleza. Eu vou pegar minha jaqueta. Minhas chaves. Sabe? Vou estar pronta. Chegou. Sabe? Passou outra meia hora e eu falei, oh my God. Agora, o que eu faço? Eu posso deixar essa ideia? Entrar numa prática de yoga e depois remonta tudo? Eu não sei, entendeu? Então, eu fiquei meio nessa tensão de limbo. De falar, caralho. Estou aqui gastando minha vida esperando, né? Porque eu quero ficar pronta para sair ao mesmo tempo e eu preciso continuar minha vida. E eu estou gastando meu recurso mais valioso que o tempo. Tá? Então, eu acho que pelos dois extremos, a gente deveria concordar no meu termo. Com o assunto social, faz um range. Não sei como falar isso. Um range. Sabe? Falar assim. Colocar assim. Ah, eu vou te encontrar no parque entre as quatro e as quatro e vinte. Por exemplo. Agora, se você não põe esse range, porque a pessoa é, sei lá, cu de ferro. Deveria ter um entendimento universal que é ter um grace period, sabe? Um grace period é tipo... Ai, não sei como falar em português. É tipo, ah, se a pessoa chega dez minutos atrasada, não leva cartão vermelho, vamos curtir nosso encontro, sem problema. Não é falta de respeito. Qualquer coisa pode acontecer em dez minutos. A polícia pode te dar uma mão, sabe? Dez minutos, eu acho que é sempre perdoável. Agora, mais disso, se a pessoa já podia ter começado outra atividade, como eu te falo, como prático de yoga, conversa, blá, 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 aí já é meio desrespeito. Como que você sente? Tem uma discussão. Como que você sente sobre essa questão de tempo e tal? Dez minutos, tudo bem? Meia hora, tudo bem? Não. Se fosse como minha amiga alemã, cinco minutos, não está legal. Que dá muito stress pra pessoa chegar lá, assim, ficar assim. Chega no encontro, assim. Tô na hora. Agora, com o assunto profissional, eu vou dizer que vamos pro lado. Mais suíça. Galera, todos vocês já sabem. Assuntos profissionais, pontuais, andam melhor. Simplesmente é isso. O ônibus chega a tempo. Táxi chega a tempo. Entrega, trabalho a tempo. Segura que todo mundo pode ir pra suas casas também a tempo. Eu acho que em São Paulo, pelo menos, teve uns dias larguíssimos, assim. Primeiro pelo trânsito, mas segundo porque tem uma certa ineficiência de fazer coisas. De conquistar as metas no trabalho. Eu vi isso de primeira mão, first hand, quando eu fiz um curso na Wolf Maia. E era, assim, um ano, um ano, uma hora pra chegar na freia caneca. E uma hora pra voltar. E quatro horas de aula. Nesses quatro horas, eu geralmente aprendi cinco minutos de coisa. Porque teve muito, assim, sharing. Muita gente, todo mundo batendo, assim, sua opinião. Foi uma vez que o professor falou, estava fazendo elencos, né? Usou toda a aula para organizar os elencos. Eu falei, meu, deveria, assim, eu fiquei assim. Até hoje não acredito. Poderia ter chegado já com os elencos já distinguidos, sabe? Já falaram, então, Janainha. Elenco primeiro é Janainha, Robinson, Washington, Alcool Gelson, sabe? Já. E já era. Gastou cinco minutos, todo mundo vai pro seu elenco. Mas em vez disso, o cara ficou tentando negociar elenco com 30, 40 pessoas. Sabe? Então, vocês no elenco dois. Ah, mas eu não posso porque meu filho nas quartas, blá, blá, blá. Sabe? Ficou um circo. Eu falei, que que é isso, galera? Cheguei aqui só pra vocês resolverem que elenco que a gente tá. Tomou quatro horas pra fazer isso. Ninguém merece. Então, com esse assunto profissional, eu acho, eu faço questão sim. Nos negócios brasileiros, eu acho sempre incrível. Quando a atendente me falou, ah, só cinco minutinhos. E eu falei, fudeu. Sabe? Eu vou ler uma revista, um livro. Porque cinco minutinhos, já é The Kiss of Death. Já, já fudeu. Então, esse assunto de cinco minutos, minutinhos, é pior que cinco minutos. Aprendi minutinhos. Quando diminui, o quanto pior vai ser. Assim. Mas, eu acho legal fazer, assim, como os americanos fazem. Quando você liga no negócio, eles falam, tipo, ah, você é a quinta pessoa na linha. Tempo de espera, entre 10 e 15 minutos. Você fala, beleza, então, vou andar com o meu cachorro, blá, 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 blá. Segui minha vida e falo com eles. Mas, eu acho que honestidade, com estimações de tempo de espera, vai servir o brasileiro muito melhor. O que vocês acham? Por favor, deixe a sua opinião nos comments. Share com seus amigos, que você já teve essa discussão. Vamos entrar em um concordo. Ou em um acordo. Sobre isso. Para acabar com a atenção de uma vez. E ter um sistema mundial. Aceitável. Que agrade a todos. O que vocês acham? Adoro falar com vocês. E como vocês estão vendo, eu preciso treinar no português. E assim é uma maneira que eu faço. Mas também é outra maneira que eu consigo conectar. Com vocês. Muito obrigada por assistir até o final. Beijos. E saudades. E aí E aí E aí O que é isso?